Muito bem pessoal, é o seguinte, pra gente começar nossa receita, lembra que eu falei aqui na panela, eu vou utilizar o leite condensado pra essa receita a 6% de gordura pra que vocês todos possam fazer em casa, tá bom? Essa receita já está balanceada pra isso, tá? Falamos muito bem, explicadinho sobre o leite condensado e vai ser a primeira coisa que vai entrar aqui na nossa panela, tá? Sigam essa sequência. Vocês vão ver que aí na receita também, depois que a live ficar salva, vai estar escrito pra vocês na descrição dela, tá? Nós temos ali 30 gramas de manteiguinha, vai pra cá também. E aí, gente, eu gosto de sempre homogeneizar a manteiga ali no leite condensado. Quem me perguntou sobre o creme de leite que eu tô utilizando, né, que eu falei pra vocês 35% de gordura, falou, ah, eu não encontro 35% de gordura, posso fazer com 17? Pode, porque essa receita que eu dei pra vocês, ela está balanceada para equilibrar o teor de gordura. Ah, prof, mas então o que vai mudar se eu usar o 35%? Gente, é assim, ó, vocês compraram um carro, por exemplo. O carro, ele tem banco de tecido e banco de couro. Se você usar o banco de tecido, o teu carro vai andar? Vai. É confortável? É. Vai dar certo? Vai. Se eu botar um banco de couro, vai andar? Vai. Eu vou ficar muito mais confortável? Vou. Vai ser muito melhor? Muito melhor. É mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Se você utilizar um creme de leite a 35% de gordura, você vai ter mais maciez na sua massa. O seu brigadeiro dura mais, porque você tá aumentando um ingrediente aqui anticristalizante. Ele ajuda na anticristalização do teu doce, tá? Ele vai ficar mais saboroso e você tá conferindo mais gordura pra tua massa. Então o teu ponto, ele vai chegar um pouquinho mais rápido ali na panela, porque ele tem mais gordura, tá? Por que que eu não posso usar uma nata, por exemplo, aqui dentro? Porque aí é gordura demais, pessoal. E aí o que que a gordura faz? Quando a gente coloca na boca uma coisa cremosa que tem bastante gordura, ela vai dissolvendo, né? Vai derretendo. Então imagina o que vai acontecer com o seu brigadeiro se você tiver gordura demais. Você vai colocar na boca e o que que vai acontecer? Ele vai. E aí ele não para em pé. Aí muita gente chega e fala assim, pô, mexeu meu brigadeiro horas lá, ele não deu ponto de jeito nenhum. Muita gordura. Então nunca é bom ter muita gordura demais e não é bom ter gordura de menos. É bom ter tudo no equilíbrio, não é verdade? A vida é assim, gente. A gente precisa de um equilíbrio em tudo, tá bom? Então essa receita está balanceadinha pra vocês. Muito bem. Tenho aqui, pessoal, uma tangerina. Tangerina, tá? Pode ser a tangerina morgote, pode ser a tangerina, a tangerina normal, pode ser a poncã, pode ser a que você encontrar na sua região, tá? Vai mudar o quê? Às vezes tem umas que são mais ácidas e tem umas que estão mais docinhas. Então vai ser o único ponto. Alguns brigadeiros podem ficar mais azedinhos do que os outros, tá? Mas em relação ao tipo da tangerina, sejam livres, escolham o que vocês quiserem, tá? Eu tenho aqui, pessoal, um instrumento chamado microplaning, que eu vou utilizar pra tirar as raspas da minha tangerina, tá? Então, ó, pra quem nunca ouviu falar, não conhece esse instrumento, a gente pega o cítrico que a gente escolher, limão, laranja ou o que vocês quiserem, e eu viro, gente, ele ao contrário, ó, e vou raspando, tá? Eu não vou tirar a parte mais verdinha da casca, que seria a parte que pode correr o risco de amargar o meu brigadeiro, tá? Então, ó, eu vou raspando, vocês percebem que há uma diferença aqui, onde tá mais verde e onde eu raspei. Vai ficando mais amarelinho, tá vendo? Então, ó, eu vou evitando essa parte que tá amarelinha. Aí eu viro. Só bati, as raspinhas caem lá dentro. A gente vai usar raspas de uma tangerina inteira, tá? Aqui na live eu tô fazendo metade de uma receita pra vocês, então eu tenho meia tangerina aqui. Muito bem. Eu vou pegar essa tangerina que eu raspei, que eu tirei as raspas lá, e agora eu vou abrir ela. Então, eu vou tirar toda essa parte branquinha dela aqui. Vou pegar um paninho, que ela solta bastante caldo. Gente, aí é o seguinte, o único cuidado que vocês vão ter que ter aqui é em abrir a tangerina e procurar tirar a pelinha dela, ó. Deixar essa parte branca aqui, ó, a gente tem que tirar tudo, tá? E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer um suco dessa tangerina aqui, tá? De que jeito, prof? Como eu tô fazendo meia receita aqui, eu vou utilizar um mixer de mão, que é mais rapidinho. Mas na sua casa você pode bater no seu processador, no seu liquidificador, depende da quantidade que você vai fazer, tá? Aqui eu vou bater no mixer de mão pra ser mais rápido, tá bom? Ó, agora vai dar uma espirradinha aí, que eu vou proteger com a mão, tá? Aí, galera, só isso. Ó, gente, o que que acontece? Aqui, ó, a tangerina, ela é super fibrosa, tá vendo? Então, tem pedaços do gombo dela aqui, tá? Eu não posso jogar isso daqui lá dentro do meu brigadeiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou coar essa mistura. Vou coar e vou deixar ele paradinho aqui. Ó, vou tirar, ó, só o suco, tá? Não quero nada do bagaço, da semente, nada disso, tá? Então, tira todo o suco que você conseguir. E aí, você tem o suco da sua tangerina pra ser utilizada. Essa parte aqui, gente, reserva, tá? Pode jogar, pode descartar, que a gente não vai usar pra fazer o nosso brigadeiro. Então, tá aí. O que que ficou faltando lá pra gente colocar na panela? Ficou faltando o nosso suco de tangerina e ficou faltando o nosso creme de leite, né? O creme de leite vai entrar aqui agora. Percebam, pessoal, a diferença que tem o creme de leite quando ele tem um teor maior de gordura, né? Ele é mais cremosão. Sabe qual que vocês podem utilizar? O creme de leite de latinha, tá? O creme de leite de latinha integral tem 30% de gordura. E tem também, gente, no mercado hoje, não sei se vocês encontram aí na região de vocês, o creme de leite gourmet da marca Piracajuba, que é uma garrafinha pequenininha assim, tá? Ele vem escrito lá, creme de leite a 35% de gordura, ele bate até chantilly, tá? Dá super certo aqui, fica maravilhoso. Homogenizamos tudo dentro da panela, tudinho, tudinho, tudinho. E aí nós vamos agora dar o ponto desse brigadeiro lá no fogão. Então, vamos lá comigo. Lembrando que a gente não colocou o suco da fruta ainda, tá? A gente vai deixar ele mais pro final. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui na panela? Recapitulando. Leite condensado a 6% de gordura, creme de leite, raspinhas da tangerina e a nossa manteiga. Gente, olha lá. O nosso brigadeiro começou a ferver, iniciou fervura. Vocês vão perceber que a textura dele vai começar a mudar aqui dentro da minha panela. A partir daqui, muita atenção, tá? Se eu quisesse fazer pra recheio de bolo, por exemplo, eu já estaria no ponto pra tirar, tá? Mas eu não quero, eu quero fazer um brigadeiro pra enrolar. Então, gente, a gente vai dar o ponto aqui que eu chamo de ponto cambalhota, tá? Vocês nunca mais vão esquecer de mim. Vocês vão lembrar sempre que é o ponto cambalhota, o ponto Daiane dos Santos, gente. E é o seguinte, chegou esse ponto uma vez só na panela, pode retirar a massa daqui. Se você deixar a massa lá, ela vai continuar cozinhando. Olha como já mudou a textura do doce. Tá vendo? Olha como eu mexo a minha espátula, ó. Olha só. E a massa, ela já vem desgrudando todinha. Ela vem comigo aqui dentro da panela. Olha lá. Tá vendo? Nesse momento, eu vou desligar o meu fogo e vou continuar mexendo o meu doce e vou mostrar pra vocês como é esse ponto cambalhota. Olha lá, galera. Olha como essa massa desgruda totalmente da panela, tá? Vocês viram que ela deu uma cambalhota, né? Ela formou até um laço ali atrás, tá? Ó, desgrudou tudo lá. Muitíssimo importante. A panela está desligada, mas eu vou mexer toda essa massa agora aqui dentro da panela com o fogo desligado. E olha o que vai acontecendo lá dentro. A minha massa vai ficando sedosa, bonita, macia e sem gruminhos. Esse aqui, gente, é um segredão, pulão do gato pra vocês, tá? Todas as massas de brigadeiro vocês podem fazer isso. Troquei a minha espátula por um fuê. E agora que o meu brigadeiro deu ponto, eu vou vir aqui com o meu suco e vou jogar aqui dentro. E vou mexer. Como se não houvesse amanhã. Mexendo, 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 mexendo sempre. Olha lá. Meu brigadeiro não talhou! Então, aquela história de fazer brigadeiro com suco, professora. Talha sempre no final. Se você não assistiu a minha aula, vai talhar. Mas agora, sabendo como é que você vai fazer isso, não mais. Muito bem. Vocês perceberam que esse brigadeiro ficou molinho? Ó, vou passar a espátula aqui. Vou tirar. Vocês percebem que o caminho, ó, não fecha. Mas esse brigadeiro saiu um pouco do ponto, tá vendo? Ele ficou mais molinho. Então, agora, eu vou voltar ele pra panela. Sem problema nenhum. E vou voltar lá no ponto cambalhota. Ele vai evaporar um pouquinho da água. E aí, a gente já tem o ponto do nosso doce. E agora é rápido aqui, viu, gente? Às vezes, não precisa voltar, tá? Às vezes, você já consegue dar o ponto diretamente com o suco e você não precisa mais voltar ele pra panela. Mas façam dessa forma que eu tô fazendo aqui. Que aí é sucesso garantido, tá bom? Ó, ele já tá... Ó lá, gente. Rapidinho, rapidinho. Quantos tempos deu? Nem dez... Sei lá, um minuto? Nem isso. Não chegamos nem a um minuto. Ó. Mexi. A partir do momento que eu percebi que esse brigadeiro voltou lá no ponto. Desgrudou totalmente da minha panela. Desliguei a panela. E chuchu, beleza? Um abraço. Esse brigadeiro tá pronto. Eu vou tirar o meu brigadeiro da panela e vou colocar num prato. Pessoal, eu gosto muito de usar o desmoldante pra fazer isso. Eu não faço manteiga nem margarina nos meus utensílios, tá? Eu uso sempre o desmoldante. Que ele não deixa cheiro, não deixa cor. E ele também não vai alterar a textura do meu doce. Aí você pode perguntar aí, né? Ah, trouxe. Não quero usar desmoldante. Não achei. Ou sei lá, por algum motivo eu não quero o desmoldante. Ele custa aí cerca de 35, 40 reais. Dura praticamente aí... Pra mim, que uso praticamente todos os dias, ele dura demais, gente. Então, assim, 3, 4 meses. É um custo-benefício que vale muito a pena, tá? E depois vocês vão ver que você não tem desperdício no prato. Quando você começar a fazer as bolinhas daqui, você vai perceber que você vai conseguir desgrudar tudo do prato, tá? Então, é uma boa dica aí pra vocês. Ó, vocês perceberam que eu coloquei um plástico filme. Um plasticozinho de mercado mesmo que eu comprei. Desses de freezer, gente. Abri ele, ó. E coloquei bem por cima da minha massa. Vocês perceberam que não tem nada em contato do brigadeiro com o ar, tá? Isso aqui também faz a sua massa cristalizar. Então, dessa forma que tá aqui, a gente vai deixar esse brigadeiro descansando de um dia para o outro fora da geladeira, tá? Pessoal, vamos fazer agora o nosso confeito. Sim, porque aqui a gente faz o nosso próprio confeito. Eu vou ensinar vocês a fazerem um confeito que eu gosto muito, 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 muito. Que eu carinhosamente chamo de granita. Olha que bonitinho. Tá vendo, ó? Vou pegar na mão pra vocês verem melhor. Ó a texturinha dele. Parece umas pipoquinhas, tá vendo? Eu chamo de granita, tá? Vocês inventam o nome aí se vocês quiserem. Mas eu chamo de granita, tá? Eu gosto muito desse tipo de confeito. Eu sempre tenho pronto na minha casa. Como é que a gente faz isso? É muito difícil, tá? É um processo dificílimo. Vocês vão ver aqui o nosso. Ó, gente. Chocolate branco. Nobre. Professora, o que é chocolate nobre? Chocolate que tem manteiga de cacau em sua composição, tá bom? Chocolate nobre. Posso fazer com cobertura pressionada? Pode. Vai ficar igual? Não, tá? A aparência vai ficar idêntica. Mas, por exemplo, aí sim, você tá numa região muito quente, moro lá em Fortaleza, tá fazendo setenta e nove vírgula três graus, praticamente, né? A gente chegou lá embaixo, açamos, viramos todos pipoca. Pode fazer com chocolate pressionado? Pode, gente. Ele vai resistir muito mais à temperatura, vai aguentar muito mais tempo. Você vai perder um pouquinho de sabor? Vai. Mas nesse caso, pode ser que você precise utilizar, tá? O chocolate nobre, ele vai derreter com mais facilidade com o corte. Então, se você realmente estiver numa região aí que tá fazendo um calor meio esgraçado, pode utilizar a cobertura pressionada, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Ó, eu vou cortar esse chocolate em quadradinhos, ó. Nem muito grande, nem muito pequeno. E eu vou jogar dentro do meu mixer, tá? Ali eu já tinha uns cortadinhos. Se você, de novo, mora numa região muito quente e quer utilizar o chocolate fracionado, pode. Vou fechar aqui, tá, pessoal? E agora, vou pegar aqui o mixer de mão. Vou fazer um barulhinho agora aqui pra vocês. Pessoal, prestem atenção. Vamos ver se vocês conseguem ver lá dentro. Eu vou parando pra vocês verem. A gente não pode mixar isso aqui com muita força, porque senão vai virar pozinho, tá? Então, eu vou começar bem devagarinho. Vou mexer. Vou mexer. Vamos ver como é que tá lá dentro? Olha lá. Aqui eu já tenho, ó, eu tenho uns pedaços maiores e eu já tenho as minhas granitinhas lá formadas. Então, gente, o que eu vou fazer? Se eu continuar batendo isso aqui, vai virar farinha. Ele vai virar uma massa. O chocolate vai começar a derreter e ele vai virar uma massa de chocolate. Então, eu vou tirar isso aqui daqui. Esses pedaços maiores eu reservo pra bater com a minha segunda leva se eu precisar fazer mais. Então, sempre tenha um saquinho com isso aqui guardado, tá? Etiquetadinho. Coloca lá. Granita. Então, toda vez que você for fazer, você já tem ali os pedacinhos já cortados, tá? O que eu vou fazer com isso aqui agora que tá aqui dentro? Então, ó, separei os pedaços maiores. Poderia ter continuado bater? Poderia, mas aí ia acontecer o quê? Ia virar fara fino, que não é isso que a gente quer. A gente quer granitinho. Eu sempre tenho um segundo potinho. Olha a diferença de um pra outro. Olha só. Essa aqui é a granitinha e esse daqui é o farelinho do chocolate que sobrou, tá? Então, como que eu chego nisso aqui? Peneira. Vou pegar o meu chocolate, vou colocar aqui na minha peneira. E vou peneirar lá dentro. Lá dentro. Por que que eu tô fazendo isso, gente? Pra tirar esse pozinho mais fininho do meu chocolate. Olha lá. O que que eu faço com isso aqui? Coloco no meu leite, coloco no meu brigadeiro, derreto, faço ovo de páscoa, o que vocês quiserem. Tá? É chocolate. Aliás, colocar isso aqui no leite, viu? De manhãzinha, delícia. Ó. Pozinho ficou lá embaixo, o que sobrou é a minha granita. Então, eu jogo pra cá. Tem pedacinhos maiores? Tiro e reservo. Eu gosto que fiquem uns pedacinhos maiores aqui, tá? Vamos terminar de bater aqui, que vai dar pra vocês verem bem direitinho. Ó, gente. Que fofurinha. Moro numa região quente. Vou usar a cobertura fracionada, mas mesmo assim, tá quente pra chuchu. Coloca meia horinha na geladeira antes de você bater, antes de você misturar, pra que você tenha um melhor resultado. Tá bom? E aí ele não vira em pó. Gente, lembra. Isso aqui é fácil de fazer, mas vocês não podem continuar batendo. Quando sobra aqueles pedacinhos de chocolate, porque senão ele vai virar pozinho lá dentro. Vai virar uma maçaroca e você não vai conseguir usar. Tá bom? Combinado. Vocês perceberam que eu coloquei luva nas minhas mãos. Eu não gosto de enrolar brigadeiros com manteiga, margarina, farinha, açúcar, água gelada, óleo, azeite. Eu já ouvi coisa pra caramba sobre isso. Eu gosto de usar os moldantes. Eu. Tá bom? Não deixa cheiro, não deixa cor, não altera a textura. E é só um pouquinho. Ó. Só. Uma espirrada na minha mão. Eu vou passar nas duas luvas e eu vou tirar o excesso aqui na minha folha de papel manteiga, pra que não comprometa o meu doce. Tá bom? Vou pegar aqui, pessoal, uma massinha que eu já tenho descansadinha, pra vocês verem. Essa massinha eu fiz, era, acho que meio dia, mais ou menos, tá? Ela já tá super no ponto, super descansadinha. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O plástico não gruda na massa. Eu gosto muito, 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 muito de fazer brigadeiros entre 18 e 21 gramas finais, tá? Pra isso, a gente vai utilizar uma balancinha pra medir. Essa aqui é uma balancinha de precisão, tá? Pode ser a outra, gente, a maior. Eu uso a outra direto, tá? Mas, como ela é maiorzinha, pra lá, fica melhor eu utilizar essa. Então, a gente vai ligar aqui. E eu vou medir... Mais ou menos... 15 gramas de massinha, tá? 15 gramas de massa. Ó, pensa na coisa que você mais quer na vida. Dinheiro. Amor. Prosperidade. Carinho. Saúde. Esperança. Deixa a mão bem levinha. Bem levinha. Ó. Eu praticamente não tô apertando a minha massinha. Ela tá bem levinha. Ó, eu tô fazendo ela passear na minha mão inteira. Olha lá, gente. Aí você tem uma bolinha perfeita, tá? Você tem uma esferinha perfeita. Vou vir com ela aqui agora, na minha granitinha. E vou passar o meu brigadeiro aqui. Aí você vai falar, pô, eu fiquei três horas lá fazendo o meu brigadeiro ficar redondinho. Você vem aqui e achata tudo ele. Aí agora a gente vai dar a segunda bolhada nele, pra ele ficar lindão. De novo. Bem devagarzinho. Sem apertar. Eu tenho o brigadeiro perfeito, tá? Vou deixar ele aqui, no meu tapetinho. Vamos lá. Gente, essa forminha que eu tô utilizando é a forminha número 5, da marca Reiki. Eu gosto bastante dessa forminha. É a que eu encontro com bastante facilidade aqui na minha região, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Ó, eu dei uma maciada nela. E eu vou vir aqui, ó. O meu dedão, eu puxo pra dentro. E com o outro dedo, eu puxo pra fora e pra baixo. Abrindo. Ó. Pra fora e pra baixo. Pra fora e pra baixo. Ó que facinho. Com o dedo maior eu seguro e com o menor eu vou fazendo assim, ó. Passando a minha mão. E aí vem pra baixo, ele sobe. Pessoal, tenho aqui casquinha de laranja cristalizada. Essas casquinhas são prontas. Sabe quando você vai naquelas lojas que vendem produtos naturais, grãos, castanhas, vende a granel? Você encontra com bastante facilidade essas casquinhas. Gente, é danado de barato, tá? Ó, um sacão inteiro que eu comprei, eu paguei R$3,89 e faz um mês que eu tô utilizando ela. Tá? A variedade é longa. Ela é um cítrico. Tem açúcar, lembra? Açúcar é conservante. Dura pra caramba. E eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. No final do brigadeiro, desse tipo de brigadeiro, né? Eu venho com um pouquinho de brigadeiro. Passo aqui, ó, com o brigadeiro mesmo, tá? E coloco em cima do meu docinho, tá? Pra mostrar que ele é um brigadeiro cítrico. Essa daqui é uma raspinha de laranja, combina super bem com a tangerina. Ó. Tá? E o sabor fica sensacional. Tem vários tipos disso aqui, tá? De laranja. Tem de limão também. Fica bem gostoso. Tá? Tchau. 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 Tchau.